Olá, para você que acompanha o Boletim Norte em um minuto. Neste sábado, a Caixa Econômica vai abrir mais de 2 mil agências para realizar o atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial. Senador apresenta projeto que impede anúncios em sites com desinformação e discurso de ódio. Além da proibição, o projeto de contrato prevê penalidades com advertências e multas. Inauguração de hospitais de campanha no Rio são adiadas mais uma vez. Uma nova data só será definida em uma reunião com representantes da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.